A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aosila na matimo 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 Coma sealanema imoa, coma sealanema imoa Coma sealanema timo Toma wa yekoni lega ngaga sale utetele Toma wa yekoni lega ngaga sale utetele Coma sealanema imoa, coma sealanema imoa Mãe sila na matimônia 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 E aí E aí E aí E aí Amém. Boa 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 Bo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tepaia metula, pepeza y si dozango Aulabani, 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 Tepaia metula, pepeza y si dozango Amém. 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 Amém.